Oi pessoas, tudo bom com vocês? Então é o seguinte, como vocês viram, a gente vai ter mais um vlog e é o vlog do primeiro dia de aula. Ano passado, no começo do ano, o primeiro dia letivo foi pelo Classroom e por um bom tempo do ano passado eu fui a vice-diretora do Google Classroom, que era muito fácil. Então esse ano vai ser o meu primeiro dia de primeiro dia de aula com todo mundo, com todo mundo, que não vai mais ter divisão de turma. Então eu tô ok, um pouco ansiosa, eu tô aqui gravando isso aqui pra vocês no domingo antes de dormir. Não sei se vou dormir, que tô muito ansiosa, louca pra ver como é que vai ser esse meu primeiro dia com todos os alunos dentro da escola. E eu vou mostrar pra vocês então como vai ser, certo? Então segura aí, que agora eu vou dormir e amanhã quando acordar eu vou gravar tudo pra vocês. Como eu acordei antes do despertador, eu já prendi o cabelo, eu já passei um rímel e um delineador só pra enganar os alunos no primeiro dia, né? Porque daqui pra frente é só roupa quase pijama e desespera e gritaria. Então como eu tô um pouquinho ansiosa e acordei antes do despertador, agora eu consigo fazer tudo isso e é seis e vinte e um. Então seis e meia você ir de casa, pegar o nosso diretor que vai te carona comigo e vamos lá pro lindo, pra gente já deixar prontinho caixa de som e microfone, porque a gente vai ter uma conversa de boas-vindas com os alunos antes de começar amanhã. E tô muito animada, tô nervosa, ansiosa, mas muito animada. Então, eu e o diretor chegamos hoje aqui bem cedo, acho que umas quinze pra sete, vinte pra sete, não sei. Eu já abri todas as salas de aula, os banheiros dos alunos e a gente tá organizando agora aqui no palco do pátio as caixas de som e o microfone pra gente ter a nossa conversa inicial com os alunos então. Aqui no pátio a gente tem o nosso mural com a listagem de alunos de cada turma, nos três turnos, pra eles se acharem direitinho e também tem na porta das salas de aula a turma que tem aula ali com a listagem pro aluno ver se o nome dele tá ali mesmo. E aqui tá o diretor, Daniel, arrumando as caixas de som. Dá um oi, Daniel! Então, estamos preparados pra começar. Bom dia, eu sou o professor Daniel Moeira, crescendo aqui na escola desde 1999, mas eu não estou aqui pra falar de mim. Isso aqui pra falar da escola. A partir do dia 30 de dezembro do ano passado, eu assumi por votação majoritária dos alunos, das alunas, professores, professoras, funcionários, pais e mães, a responsabilidade de cuidar dessa escola junto com meus colegas de direção, pelos próximos três anos. Essa responsabilidade me faz pensar, todos os dias, como é que eu faço pra aliviar ela, não porque eu queira me desfazer, mas sim pra compartilhar ela com os meus colegas da direção. Eu vou apresentar aqui a professora Rose, minha vice legal, também vice-diretora do Fundo da Tarde, a professora Carol, nossa vice da manhã, uma salva de palmas. A Carol vai continuar dirigindo o curso da manhã, como foi na última gestão, no último ano, mas, principalmente, também o professor Luiz Henrique, que é o vice da noite, e o professor Ricardo, que é a sociedade administrativa, e, muito importante, aqui vou registrar o nome de praticamente todos os funcionários. Alô, bom dia pra todo mundo, eu sou a professora Carol, não tem problema nenhum pra vocês me chamarem de Carol. Tô na vice-diretora da manhã, então a gente vai se conhecer bem, talvez eu não saiba o nome de vocês, mas eu sei a cara de vocês, pelo menos estaria pra cima. Eu tenho alguns recados bem práticos pra funcionar a nossa manhã. A nossa aula começa... Ai, de quem me perguntar o que eu tô falando agora, não foi? A nossa aula começa às 7h15, o portão fica aberto até às 7h30, e daí ele fecha. E só abre de novo às 8h05, no segundo período. Então, a gente dá 15 minutos... Como é que chama de quê? Tolerância. Tolerância. A gente dá 15 minutos de tolerância e fecha o portão. Chegou atrasado, espera até às 8h05, que é o segundo período. Vocês podem reparar pela quantidade de gente, que é todo mundo junto, ao mesmo tempo, reunido na sala de água. Vou cobrar a máscara de quem não estiver. Caso ainda seja novidade, a máscara tampa o nariz também, tá, gente? Caso vocês achem que usar máscara não adianta nada, é bobagem, é uma opinião pessoal de vocês. Aqui vocês não estão sozinhos, vocês estão num coletivo. O melhor para o coletivo é a máscara no nariz, é isso que vai ser cobrado. A gente não consegue mais ter o controle ali de cada um, passo o álcool, que nem a gente fazia no passado. Mas eu peço a colaboração que vocês não tenham essa preocupação com a higiene, tá? Agora tá todo mundo indo pra sala de aula, pro primeiro período. Eu também vou pra sala de aula, que tem uma turma que tá sem professor, tá céfalo, então eu vou junto. Eu esqueci de mostrar o refeitório pra vocês na hora do recreio, mas deu tudo certo, que foi a parte que mais me incomodou, tava mais me dando nervoso. Deu tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês agora a turma que nos últimos três anos foi dona do meu coração maravilhosos. Então esse é o terceiro ano. Chegamos no terceiro ano com a prof. Camila aqui. E é essa turma que eu fui conselheira e falei várias vezes aqui no canal, que eles são maravilhosos, meus companheiros de pandemia. E eles estão na minha sala, pra minha alegria, eles vão cuidar muito bem da sala de literatura, bem lindos, não vão pintar nenhuma parede, né, gente? Só um lá que já tá fazendo o que eu se não der. Então tá, obrigada, gente. Então eu pedi permissão pra eles, se eu podia gravar eles, eles são os amores da minha vida. Durante toda a pandemia de 2020, eles foram a minha companhia em casa. No ano passado foram a minha companhia aqui na escola, porque eles viam todo dia presencialmente. E esse ano a gente vai terminar junto, então, o terceiro ano. Mesmo eu como vice, tô sempre grudadinha neles, que eles são maravilhosos. E daí eu vou querer terminar esse vlog falando neles, porque eu acho que eles representam um grupo de alunos que passou muito trabalho em 2020, mas que não se mexou, não desistiu. E eles representam todos os alunos que nos últimos dois, três anos estão se esforçando pra conseguir terminar a escola, pra não desistir da escola e pra se sair muito bem. E eles, e muitos outros que eu não conheço e que estão aí Brasil afora se dedicando. Então, o pessoal já tá indo embora agora, e conseguimos, então, terminar o primeiro dia de aula. Deu tudo certo. Pena que eu esqueci de filmar pra vocês a hora do refeitório, mas foi super organizado. Todo mundo aproveitou super bem a merenda. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até mais lê.